Mais uma diquinha pra vocês aí, sempre que for desengatar uma carreta, procure desengatar ela num local seguro, correto? Se o chão for barro, procure pôr um calço embaixo, certo? Deixar na medida certa. Essa carreta é disposta com um sistema de manivela, né? Tem a manivela leve, pra recolher, quando ele tá com os pés já suspensos, pra ir no sistema mais rápido, ele vai mais rápido, levanta mais rápido o pé. E a pesada aqui, certo? Então são dois sistemas, uma pra baixar, outra pra levantar. Esse sistema, tem uma que é só um, daí você dá um puxão assim pra fora, onde assim, esse negócio aqui, ele fica no leve. Coloca pra dentro, ele fica no pesado, engata uma grenagem ali. Você procurar deixar num lugar calçado, nivelado, se vê que tem uma descaída, procure calçar a carreta. Aqui tá mal alcançada, né? Mas é, procurar sempre calçar. Outro detalhe importante, quando você levantar a carreta, procurar deixar aqui o nível da quinta roda, uma frestinha. Pra quando você puxar o cavalo, não dar aquele soco. E lembre-se, se você tiver carregado, o pé pode abaixar mais, ele pode afundar, alguma coisa. E quando você chegar com o cavalinho, você vai ter dificuldade pra encaixar aqui. Esse aqui é o pino rei, dependendo do cavalinho, ele pode ser mudado pra cá, né? Pra ficar mais distante da gabina do cavalinho. E aqui ficar mais próximo. Ficando assim a carreta mais curta, ou mais comprida, dependendo do caminhão. Se for um cavalo bicudo, às vezes o cara põe aqui na quinta roda. Se for um cara chato, pode pôr aqui, pra dar um comprimento menor. Agora, sempre manter engraxado isso aqui, porque ele trabalha muito. E quando você desengatar, deixar uma frestinha assim, ó. Pra você não forçar a carreta. Quando você for encostar o cavalinho nele. Então isso é importante. Daí você vai ter um... Essa graxa aí, sem pegar em você, Deus livre, hein? Que é graxa com pó de ferro, por causa do atrito. E ela fica muito ruim de tirar ela depois. Então sempre nivelar ela bem, pra que ela não fique inclinada muito pra cá. Pra quando você chegar num... Encostar a carreta ali, ter aquela frestinha. E não dar aquele soco. E manter esse pino rei sempre reapertado. Que às vezes ele pode ter folga, isso aqui gasta. E ele pode dar aquele jogo no cavalo. Vai lá, tá com o pino rei frouxo, quinta roda frouxa. Às vezes se dá aquela alavancada. Puxando a carreta e faz... Vai pra cá. Ter folga no pino rei. Porque esse material gasta também. Fica a dica aí. O condicionamento da carreta. É muito importante um carreteiro saber disso, viu? Você... Você tem que saber onde você estaciona. Tá? Se você deixar a carreta em uma descida, alguma coisa... Normalmente a carreta, ela tem um freio. A maioria dispõe de um freio break. Nesse aqui eu não tô achando. É uma caixinha que tem do lado da... Já mostrei na minha. Onde você puxa uma válvulazinha e ela vai travar as rodas. Certo? Pra procurar sempre deixar bem calçada. O cara carrega um calço lá dentro. Deixa bem calçada. E outra coisa que é importante. Quando você for fazer um teste de carreta. Tá? Que o cara mandar você... Engatar a carreta. Aproxima o cavalinho... Da plataforma. E como eu falei, deixa sempre... Uma frestinha. Se ele tiver muito pra baixo... Certo? Vai lá e dá uma levantadinha na carreta. E procure vir... Vagarosamente. Porque aquele impacto que você dá no pino rei aqui... Ele com o tempo ele vai afrouxando. Porque tem gente que vem com o cavalinho de lá... Chega aqui... Bum! Dá aquela pancada forte. O cara é muita força ali. Acaba entortando. Acaba afrouxando. E acaba até quebrando. Então procure sempre deixar uma frestinha bem certinha aqui. Que você consiga aproximar a quinta roda do cavalo aqui. E você consiga ver o outro lado pela frestinha. Aí você vai vir bem devagarinho. Pra não forçar muito. Correto? Aí você não vai forçando muito. Você vai chegar próximo do pino rei. E vai encaixar. E não dar uma pancada. Porque aquela pancada ali... Ela acaba com o pino rei. Com o tempo ele vai estragando. Então é importante saber disso. Porque isso aqui é um parafuso ali. É tudo cheio de parafuso. Então com o tempo ele vai gastando. E vai dar problema nisso também. Procure sempre... Quando for engatar. Procurar o... Nivelar. Bem certinho aqui a quinta roda. Pra você não ter que forçar o cavalo e patinar os pneus. Comer pneu. E também pra você... É... Não dar aquela pancada ali, né? Vai forçar a carreta pra cima assim. E dar aquela pancada no pino rei ali. Isso aí num teste rigoroso. O cara vai reprovar você, viu? Se você falar... Ah, engata aquela carreta. O cara vai ficar observando. Ó, se chegar ali com a carreta. Chegar aí... Bum! Dá aquele pancadão ali. Se for eu, já reprova.